Salve, salve, porra! Mais uma batalha da Oeste finalizada aqui, ó. Tô com os finalistas do Rap Campeão, pesado, Big Mark chegou junto, aí, sem maldade. Eu já queria saber o que vocês falassem um pouco. No freestyle do campeão, eu vi... No freestyle do campeão não, na verdade, foi na batalha, na final. Vocês falaram um pouco da rivalidade de vocês lá da Zona Oeste, tá ligado? Que quando você começou a rimar, ele já era pá, não entendi muito bem qual que é a fita. Qual que é a brisa da rivalidade dos dois já vem da quebrada? Mano, na verdade, essa rivalidade vem da quebrada lá de Cotia, a batalha da quadra, tá ligado? Desde onde iniciou essa raiz do freestyle aqui em São Paulo, tá ligado? Que depois veio a aldeia. E na aldeia, nós já se enfeitou várias vezes. E por consequência, mano, tipo, da vida, eu só trombo bigão em batalha, tipo, que vale premiação alta, tá ligado? Que vale uns bagulho importantes. Nossas batalhas nunca é desanimador e, tipo, é da hora ter essa rivalidade. Nós é da mesma tropa, então é difícil acontecer, tá ligado? E aí, Thiago, fala nunca, Thiago. É isso, mano, o bagulho, eu acho que, pra falar a verdade, já sei, nós já tá muito escasso de rivalidade, tá ligado, mano? Tá ligado que a gente tá vivendo um tempo da empatia aí, mano, mas negoenta na batalha querendo te amaciar, pai. Não tem essa não, pai. Valeu, meu, pelo amor de Deus. Não, o bagulho é importante pra levantar a autoestima, mas aqui é lugar de pancada, tá, pai? É a hostilidade, irmão. O bagulho, então, por isso que eu falo, eu tenho a rivalidade com ele, acho que foi o único que a gente ponha uma rivalidade no caminho, porque eu batalho com muita gente, tá ligado? Mas a rivalidade não é um desrespeito, tá ligado? Tem que diferenciar duas coisas, ter a rivalidade e ter a inimizade. Então, tipo assim, ao mesmo corre que a cena tá em cacete de rivalidade, tá em alta de inimizade, mano. Eu não consigo entender esse bagulho, tá ligado? Mas, enfim, importante que hoje vocês não batalhem a boa aqui, e a gente sempre se tromba aí nos bagulho da hora, tá ligado? Eu consigo ir a vaga pro FMS, que tá na classificatura lá de Brasília, então pode ser que se estenda até mais essa rivalidade aí na FMS. E é isso, família. Valeu. Aí, esse papo é da hora, porque qual que é a fita? Eu até tava falando com os caras hoje, mano. Eu acho que tem um pouco a ver até com o bagulho do UFC, tá ligado? Porque os caras, tipo assim, vai na pesagem, fica assim carando, tá ligado? Tem aquele bagulho de rival mesmo, e é um pouco dos dois. Tem a relação do MC com o próprio MC, com eles, alimentar isso entre eles, pra gerar um bagulho, mas também tem o papel da organização, que você tem que tá contando a história, tá ligado? Pra as pessoas realmente saberem por que as pessoas são rival, da onde vem esse bagulho. Então, a Batalha da Leste também tava conversando, a gente vai dar uma atenção maior nisso, pra ver se a gente consegue trazer novas rivalidades, certo, mano? E vocês dois são da Zona Oeste, mano, acho isso foda, tá ligado? Que querendo ou não, corre vir pra cá, tá ligado, parça? De verdade, eu acho que já falaram bastante sobre isso, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, pra não assistir a entrevista, da importância, mano, de você sair da sua zona de conforto, tá ligado? Você podia... Você falou mesmo, mano, agora é modo nacional ali pra mim, você falou aqui. Agora é modo nacional, tá ligado, mano? Se você tem o foco, você tem que ir atrás, tem que viajar uma, duas horas dentro da sua cidade, pra fora. Fala um pouquinho dessa fita aí, mano, de sair do comodismo, sacou? Mano, essa parada é importante, tá ligado? Porque... É, porque, tipo, você dá o primeiro passo, você sai da sua quebrada, é onde você tá botando a cara, pra aprender novas experiências na sua vida, tá ligado? Não adianta você aprender a rimar ali no ciclo de quebrada, onde você é confortável, onde você já conhece o cara, já sabe o que falar. Ali, tipo, você vai aprender a engatinhar. Então, você tem que sair pro mundo, você vai conhecer outras pessoas, outra personalidade. E isso gera um networking em questão de visibilidade, tá ligado? Acredito, se eu não tivesse saído da Zona Oeste, o Bigão, da onde ele cresceu, lá da Bahia, você é da Bahia, né, Bigão? Não tivesse saído de lá pra vir pra cá, e começar a rimar aqui, tá ligado? Talvez hoje, nós poderíamos ser um funcionário de CLT, mas não, tá ligado? Nós somos artistas, empresariados por uma marca foda, tá ligado? Porque o primeiro passo gerou essa parada. Então, mano, se você ainda só quebrar da Zona Leste, cola na batalha mais próxima, aprende, aprimora e voa pro mundo, tá ligado? Porque é isso, não é só os Raul no mundo, não. É os MC no mundo, acredita. Ah, falando sobre essa parada do comodismo, eu troco a ideia. O que foi, Glau? Os irmãs, cara, acho que eu quero falar com o mano. Mas, enfim, eu sempre falo isso pros moleques mais novos também, tá ligado? Falo isso pros moleques mais novos, mano. Adquirir experiência é a forma única de você crescer, mano, tá ligado? Eu, 2018, você lembra da ativa? É pra todas as batalhas, mano. Você vive em quatro batalhas, um dia, três, duas, sempre que vier é possível, tá ligado? E a prática te leva a sua, a seu, como posso dizer, como se fosse tispopino ali, tá ligado? Com um bagulho maior. E você vai trocando experiência com os caras fodas, você vai na batalha, aí você encontra os MC, que você vai apanhar, mas depois você vai voltar mais forte, tá ligado? Então, a distância, ela não pode ser o imbecilho entre você e a sua vontade, mano. Se for, tipo assim, nem tenta, porque não dá certo nada sem vontade, sem disposição, tá ligado? Então, é isso, mano, acho que pra tudo na vida é necessário se abrir mão do comodismo, abrir mão da sua área segura ali, pra você correr o risco, seja dando certo ou dando errado, tá ligado? E, graças a Deus, as coisas que têm acontecido, não só pra mim, como pra vários MCs, não só pra nós dois, como pra outros vários, o Jorginho foi campeão na semana passada, fiquei muito feliz de ver os moleques loucos chegando aí, nos lugares grandes, e é isso, mano, é vontade de foco de chegar, de crescer, pra mim é isso. Pesado aí, pega a visão aí com as inspirações, certo, rapaziada? O bagulho é esse, os dois estão convidados semana que vem, Batalha da Leste, edição de dupla, só que é com o B-Boy e o Big Girl, certo? Você vai vir com dois elementos na batalha, o bagulho vai ser chave, vocês estão convidados, satisfação campeão, satisfação vice, mas também chegando pesado, é a tristeira dessa porra, certo? Semana que vem tem mais, brrrrrrra! E aí, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar,